Se uma mão tá ocupada, bate no rosto do rosto, faz barulho nenhuma coisa Mas faz barulho, tá certo? Faz barulho pra nós fazer uma noite, que essa noite seja maravilhosa pra todo mundo aqui É uma festa de família, é um programa de família e nós vamos quebrar tudo aqui, tá certo? Posso contar com vocês? Então faz um pizza aí Morante aí Tudo bem Adriano Você tá bom? Vamos de mais da conta Eita Pior agora Eu não pariu Vamos começar o programa então? Vamos começar É pra chegar, chegando já Lá não tem muita frescura, não tem muita conversa não Direto da TV aparecida Vai quebrar tudo aqui nesse palco Com vocês O caipira mais amado no Brasil Foi o prato da taipa Eita Vai quebrar tudo aqui nesse palco Comece aí Ré, bebido, bebido Boa, bebido, bebé Bebido, bebido Ai queira, baibida, baibida eu sei o seu sou Onde falar, o que quiser, na minha roça não há medo doer Onde falar, o que quiser, na minha roça não há medo doer E que é bonita e que respeito, é a raça a pé E fica no peito, seu bobo lhe chegou, nunca me respeitou A senhora venga, se segura, desce E na palma da palma, vamos lá, tchau Caipinha, 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 Caipinha Não há medo doer, podem falar, o que quiser, na minha roça não há medo doer E que a nossa vida, meu nome doer Este tarde eu espero, ninguém nem quem Mas eu fico louco, nem se vai e vem Não bate um cara mais chato e eu perdi o trem Vamos ver que aprendeu já Caipira, caipira, caipira eu sei que sou Caipira, caipira, caipira eu sei que sou Podem falar o que quiser Na minha roça eu arredo bem Podem falar o que quiser Na minha roça eu arredo Só nem sua família Aitorio Subindo, caipira Podem falar o que quiser Na minha roça eu arredo bem Podem falar o que quiser Da minha roça eu arredo bem Do Itadecero, andando no poleiro E a Anamã, cantando ligeiro E na Vincabouco, igual brasileiro Entreguei na banca, querido isso Na mão da roça eu arredo bem Caipira, caipira, caipira eu sei que sou 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 Podem falar o que quiser Na minha roça não arrede o pé Podem falar o que quiser Que aqui da taiva não arrede o pé Maravilha! 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 Maravilha!